Nós fomos para a Coreia e vai ter vídeo de comprinhas, eu ouviu? Aleluia! Porque quando a gente foi pro Japão, eu fiz uma enquete, 60% falou que não queria. Depois eu descobri que 60% tava meio maluco naquele dia. Então, vai ter vídeo de comprinhas da Coreia sim, e não só da Coreia, como também do Japão, porque a gente deu uma passada no Japão. Vamos começar com... Olha, tá meio bagunçado, eu acabei de chegar de viagem. Aqui são as comprinhas. Eu acabei de chegar de viagem mesmo, inclusive quem acompanhou lá no Instagram, ó, eu ainda estou me recuperando dos machucados do frio, ó, que eu passei lá na Coreia. E estou aqui com muitas comprinhas. Presta bem atenção, vou deixar os valores pra vocês na moeda local, e vou ver se o Guilherme e o Estônia conseguem botar também na moeda, quando eu falar mais ou menos, é, na moeda, quando sairia em real pra gente, tá? Vai ser um vídeo bem resumido. E a gente começa com essas estrelas. Shampoo e condicionador, eu vou misturar Coreia e Japão, tá? Porque não separei aqui, porque eu acabei de chegar de viagem mesmo, gente. Acabei de fazer das malas, ali tem um pedaço de roupa suja, ali tem um monte de coisa. Acabei mesmo de chegar de viagem, mas eu preciso que tenha presente aqui junto, muita coisa. Então eu preciso distribuir esses produtos. Shampoo e condicionador no Japão é a coisa mais linda do mundo. Eu posso provar. Esse daqui, dessa marca, eu chamo de Ulule, mas não é Ulule, tá? É Ululis. Ele custa 1.400 ienes, cada um, não é barato. Cada shampoo e condicionador desse aqui sai mais ou menos uns... Bota aí, resumindo, 50 reais. E eles vendem refil lá. Então o bom é, você não precisa comprar de novo a mesma embalagem quando você mora lá. O ruim é, não vende no Brasil. Então esse daqui é literalmente, não vende no Brasil, meninas. Tem várias cores, eu só tenho rios. Se vocês querem ver as embalagens de shampoo e condicionador no Japão, vai ver o rios que eu botei lá no Instagram, porque vocês realmente vão ficar chocados. Ficou com preguiça de ir no Instagram, não, porque teve muita coisa legal. Comprei uma mamadeira, que é tipo um suquinho e iogurte pro Paulo. Sacanagem com ele. Esse aqui eu vou fazer um rios depois e eu mostro pra vocês. Não lembro quanto foi, mas foi baratinho. Tipo, sei lá, 8 reais. O guarda-chuva do Japão a gente perdeu, né? Então eu voltei no Japão só pra comprar outro. E deu trabalho, trouxe no avião. Sabe quantos aviões a gente pegou pra chegar na Coreia? 4? Ô Juliana, esse voo era ruim. Vocês vão entender quando começar a temporada, que já já, já tá pronto o vídeo. Tô esperando só uns ajustes finais pra poder soltar pra vocês a nossa chegada até a Coreia. A gente pegou 4 aviões, a gente demorou acho que 3 dias pra chegar lá. E vocês vão entender por que a gente voltou tão rápido pro outro lado do mundo. Aguardem os vídeos, essa nova temporada tá incrível. Então eu comprei um guarda-chuva de novo, que dá mais ou menos uns, sei lá, uns 20 reais. É baratinho o guarda-chuva no Japão. Comprei bala para as crianças. Esse aqui eu comprei na Coreia. É daquela marca Chope Chups, sabe? Lá essa marca é bem forte. Tem um metro de bala. As crianças vão ficar bem felizes. Então eu comprei pro Eric, pra Henrique, pra Duda e pra Bela. Eu tô feliz! Achei tão bonito, nunca provei. Mas o equivalente é mais ou menos 3,50 de reais. Comprei esse aqui da Hershey's, muito legal, que é chocolate chip mochi. É um cookie recheado de mochi e vende bastante. A Hershey's é muito forte em vários países do mundo. E na Coreia eles são uma potência, assim, de forte. Um ralador que serve de pepino, cenoura. Coisas pra fazer saladinha, assim, ó. E esse aqui foi mais ou menos uns 20 reais. Pirulitos para as crianças. Isso aqui é muito famoso na Coreia, gente. Eu nunca tinha visto nas coisas de cultura coreana, como nos doramas e tal. Mas lá eles têm mania de comer amêndoas. Amêndoas saborizadas. Esse daqui dessa marca é bem famoso. Eles têm os bonequinhos da Disney. Mas lá tem uma marca que depois eu vou achar aqui um que eu comprei que eu ainda vou experimentar. E é saborizado mesmo. Então tem de wasabi, tem defumado. Esse daqui é de mel amanteigado. É muito gostoso. Esse aqui eu trouxe pra minha mãe porque eu tenho certeza que minha mãe vai adorar. Comprei mais rachis, conjuntinhos de rachis pra presentear. Toalhinha do Pokémon que eu comprei no Japão, muito legal. E esse daqui custou, tipo, uns 20 reais, essa toalhinha do Pokémon. E também esse aqui foi uns 20 reais. Que essa aqui é também outra toalhinha de rosto de Pokémon pros meninos. Aqui comprei umas bujingangas sem necessidade alguma, mas do jeitinho que eu gosto, né? Suporte pra celular. Só que tava muito barato. Tava 3 reais. Não só... Pra quem não trabalha com internet, é só pra você... Peraí, deixa eu tirar meu pop socket. Que esse aqui eu comprei lá nos Estados Unidos, ó. É de imã. Aí, esse daqui é pra você deixar no lugar? Pra você ficar vendo? Ou, né? Se você vê assim. Mas, principalmente, pra mim, é importante pra gravar alguns conteúdos. Então, às vezes, eu apoio o tripé, sei lá, na mesa e gravo. Cara, tipo, 3 reais isso aqui, gente. É, você prende com uma fita dupla face. Pra você conseguir ver televisão, é... Ver celular e mexer no celular no banheiro. Juliana, você é tão viciada que mexe celular no banheiro? Então, tem na banheira, né? Às vezes eu quero ver alguma coisa na banheira. Mas, às vezes, eu fico tão atolada de trabalho que eu preciso responder mensagens. Sim, gente, no banheiro. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Nem quando eu era CLT, pegava dois ônibus na volta. Três ônibus, chefe, batendo na cara. Fica muita coisa sobrecarregada pra mim. Então, às vezes, eu preciso responder coisas de celular dentro do banheiro. Então, eu comprei dois. Um pra colar na banheira e o outro pra deixar na parte do boxe. Também foi 3,5... Não, esse foi 7 reais cada um. Comprei rachis para as crianças, ó. Esse aqui também vai de lembrancinha, que eu comprei pra minhas... Minhas amigas. Leque, porque aqui é muito calor e eu uso pra secar maquiagem. 3,50. Essa aqui é uma caneta que é Cecília. Quem não conhece a Cecília, é porque não tá no Instagram, né? A Cecília, ela era a nossa seguidora. Agora, ela é a nossa amiga. Porque já é a segunda vez que a gente encontra ela lá no Japão. E ela é maravilhosa. Inclusive, gente, ela tá fazendo toda a assessoria pra você que precisa ir pro Japão. Ela fala japonês. Ela resolve toda a tua vida. Muita coisa no Japão, você resolve por telefone, sim. Eu sei que lá é moderno. Mas muita coisa... Você consegue cancelar uma reserva por telefone. Não usa o WhatsApp, né? Então... E eles não falam inglês. Então, a Cecília resolve toda a tua vida. Faz transfer do aeroporto pro hotel. Faz roteiro, tudo isso. Fala com a Cecília, vou deixar contato dela. Ela me falou que essa aqui é uma caneta que vocês conseguem escrever e apagar. Já teve nos anos 80, mas sumiu, né? Então, a gente comprou no Japão. Protetor pra cabo do Hashiko. Foi, tipo, 3 reais. Isso aqui é um... Uma iluminária de sensor pra você botar embaixo da cama. Porque aí você só acende pra balizar, pra você ir até o banheiro. E foi, tipo, 10 reais cada uma. Achei bem barato. Já comprei na Shopping. Isso é bem mais caro. Juliana, muita coisa que você tá... Eu vim na Shopping. Eu sei, meu amor. Tu adora comentar isso. Mas eu tô comprando direto no Japão, que é bem mais barato e bem mais legal. Eu vou falar assim... Comprei que ele foi pro Japão. É bem mais legal do que falar... Não, comprei na Shopping. Não que eu não compre, né? Compro, mas comprar no Japão é bem mais legal. Skincare, eu vou separar tudo aqui. Porque eu sei que vocês estão esperando. Senão vai ficar muito picotado. Eu já vou botando os skincares. A linha da Haribo. Lá tem a melhor Haribo que eles tinham que trazer pro Brasil e não trazem, que é o morango durinho. É a mesma que eles vendem na Europa. Gente, isso aqui é muito maravilhoso. Foi muito baratinho também. Ele é como se fosse um marshmallow original, duro, com gostinho de morango. Lá tem muita loja da Haribo também. Pra quem gosta dos coreanos... Os coreanos são uns pitelos mesmo, né? Queira você ou não, meu amor. Eu vou expor a cara de um coreano. Vocês que ficaram aí... Tá mostrando os coreanos. Come esse coreano aqui que eu trouxe pra vocês. Esse aqui eu vou botar no hamburgueiro do mês. Você vai ter direito a comer esse gatinho. Você, se eu não me engano, que eu filmei os coreanos... Gente, vocês acreditam que a internet tentou me cancelar porque eu elogiei os coreanos? Ai, tá mostrando os meninos e os casais e falando que eles são lindos. Onde já se viu? Eu ia adorar que um gringo filmasse eu e o Paulo e falasse assim... Gente, casal lindo, esses brasileiros têm o molho, né? Coisa linda, né? Até parece que eu ia militar... Nossa, tá me filmando, eu e o Paulo. Vai, lavar a roupa, vai. Eles mesmos exploram a beleza deles o tempo todo. Você vai ver nos vídeos da Coreia, eles botam a cara deles em todo lugar. Tipo, somos bonitinhos, somos bonitinhos. Aí comprei essa bala aqui coreana também. Gente, todos os doces coreanos me surpreenderam muito. Porque os doces, esse aqui é de kiwi, o outro é de uva. Esse aqui é de kiwi, tem um recheio, ó. Você pode pegar até com a colherzinha o recheio dentro da bala. Depois eu mostro pra vocês no Instagram, comendo cada um desses, porque eu não vou fazer vídeo disso. Porque hoje em dia, isso não tem mais saída. Acho que banalizou tanto esse negócio de mostrar comida. Coisinhas que comprei na Liberdade, coisinhas que comprei nisso aqui, coisinhas que tô comprando na esquina. Porque hoje em dia as pessoas não assistem mais esse tipo de vídeo, sabe? Então como eu sei, eu jogo lá pro Instagram mesmo, que é um negócio mais papo rápido. Aí, o que eu achei? Os doces japoneses, eles são muito comedidos de doce, né? Eles são muito mais, até saudáveis. Os coreanos também são saudáveis, mas os doces são muito na medida certa. Sabe quando você acha o doce brasileiro muito doce? Mas acha o doce japonês muito sem açúcar? O coreano você vai amar. Então eu comprei muito doce na Coreia. Rashi e mais bonequinhos de rashi. Isso aqui foi a Cecília que falou pra eu comprar. É um negócio de pasta de dente que você bota embaixo assim. Aí você vai girando, aí você consegue acabar com toda a pasta de dente e não tem desperdício. Esse aqui eu peguei um na máquina e depois o Paulo pegou outro. Olha que legal, conseguimos pegar um Creeper na máquina lá no Japão. Que é o que os meninos adoram. Mais uma vez os coreanos falando. Somos bonitos sim. E pare de militar falando que não podemos falar que somos bonitos. Que o mundo sabe que nós somos bonitos. Os chocolates tem o rosto dos meninos bonitos, você acredita? Os chocolates tem fotos de meninos bonitos. Esse aqui é do BTS, mas eles tem lá fotos de vários outros meninos e meninas bonitas. Tipo assim, sabe o caderno Capricho? Capricho não. Aqueles cadernos com foto de gente bonita, eles fazem isso com comida. Por quê? Porque são bonitos. São os colírios coreanos. Aí a galera compra. Inclusive eu comprei chocolates com garotos bonitos pra comermos e botar no hamburguero do mês. Balinha de ursinho, de morango. Cara, as comidinhas coreanas são as melhores assim desse tipo, sabe? Agora a culinária em si, aguarda a nova temporada que vocês vão ver. A gente gravou 25 vídeos novos lá na Ásia. Entre Coreia, a gente gravou mais na Coreia, gravou menos no Japão porque a gente comia menos tempo no Japão. Por que você não ficou só na Coreia? Aguarda o vídeo que você vai entender tudo. Esse biscoitinho tem uma carinha boba, né? Não parece bobeira? Gente, você era muito bom, me alimentava disso. Olha, o café da manhã só dava esse biscoitinho. Isso aqui é muito gostoso. Marshmallow de Yakult, que é calps, né? Aquela bebida lá famosa no Japão. Aí eles fazem o marshmallow de calps. Gente, marshmallow de calps é a coisa mais maravilhosa do mundo. Esse daqui é skincare, vou botar pra cá. Esse aqui também é bem legal porque você bota nas embalagens e a embalagem vira como se fosse um pote pra você tirar. E sai a tampinha. Vou mostrar no Instagram porque eu acho que vai ser difícil eu explicar aqui e esse vídeo vai ficar muito longo. Gente, esse daqui eu mostrei pra vocês, podia nem mostrar, né? Porque se eu fosse outra blogueira, escolhi a meia dúzia pra mostrar, mas eu tô mostrando tudo o que eu comprei. Absorvente coreano. Cara, é muito difícil. Lá na Coreia eles falam inglês, mas as coisas não tem coisa, muitas coisas é escrito em inglês. Então nas prateleiras não tem escrito absorvente, entendeu? Em inglês. Então eu não conseguia me comunicar direito nesse ponto. Aí eu tive que mostrar o absorvente. A moça teve que abrir meu absorvente, olhar por dentro e falar, ah, tá. E eu não sei se ela me indicou o que ela gosta, mas ela me indicou um absorvente orgânico que parece até meio de maconha. Falou de maconha, né? Horrível, não gostei não. Não gostei, desculpa, coreanos. Não sei se lá tem outros melhores ou a mulher que me ofereceu um negócio da erva, mas não gostei. Ih, passou a Wanda ali no fundo. Fala um oi aí, Wanda. A Wanda tá aqui e a Magda também, gente. A Magda falou que a casa tá mais alegre que... Ai, minha cachorra escorregou. Ó, olha esse daqui. Parece ruim, né? É um biscoito de croissant e você, pô, sério, sabe biscoito salgadinho, chips, essas coisas? Então, é de croissant manteigado. Gente, eu juro, isso daqui é maravilhoso. Eu juro, não. Tem uma cara meio de... Será que isso é bom? É maravilhoso. Eu não ia trazer um negócio que estraga e quebra da Coreia pra cá. Adoram as mesquinharias e as bobeirinhas baratinhas? 60 centavos, gente. E um suquinho dessa marca da gotinha, ó, que é bem famosa no Japão. Ó, trouxe. É de laranja, tá? Não tem o que fazer, né? A pessoa traz garfo do Japão, garfo e faca. Só porque era R$3,50 esse kit. Garfo e faca não, garfo e colher. Pô, eu achei mó maneiro, mó bonito, né? Aí eu trouxe. Bala chiclete, não é esse nome, mas eu chamo de bala chiclete. Muito boa também. Isso aqui é o mesmo negócio que falam que você bota na mão. Tu já viu que falam que botam a luva de pé, aí descasca o pé inteiro? Tá até meio na moda descascar o pé inteiro. Sei nem se pode, mas eu trouxe um de luva. Também foi de R$3,50. Mais marshmallow de calpes, que é muito bom. Deu vontade de comer agora, gente. Só que essa marca é conhecida tanto no Japão quanto na Coreia. Então se você estiver indo pra Coreia e pro Japão, pode comprar esse chocolate aqui. Talvez você não conheça. Mas ele é muito de qualidade lá, tá? Ele é gostosão, muito bom mesmo. Ah, sobre os shampoos. Eu falei pra vocês que eles têm refil, né? Mas cara, na moral, o japonês é muito inteligente. Eles têm esse aqui, você não precisa comprar mais. Você compra refil. Mas às vezes você fala assim, será que eu vou gostar? Não sei se vale a pena eu pagar R$50 em cada tubo de shampoo. Então, aí você compra o quê? O sachê. Cara, isso aqui é de uma inteligência. Você compra o sachê, vê se você vai gostar. Se você gostar, tu compra o grande. Como eu já tinha ido pro Japão antes e já usava alguns shampoos japoneses, eu já conheci alguns que eu gostava. Então eu comprei esse daqui pra viagem mesmo. Então você pode usar os sachês tanto pra viagem quanto pra esse teste, entendeu? E é sempre muito barato. Tipo, kit, deve ser tipo R$5 o kitzinho. Mais leques, porque esse aqui é de lembrancinhas. Isso daqui eu comprei, não sei nem se funciona, ó. A Cecília falou que você bota o ovo aqui, faz um furinho e que o ovo descasca muito mais fácil. É óbvio que eu vou testar no Instagram e você vai me seguir lá no Instagram. Olha, vocês tão murrinha pra seguir no Instagram, hein? Eu quero ver que é maneiro mesmo, quem quer ganhar esses brindes que eu trago, as coisas que eu trago. Segue lá no Instagram e comenta, porque eu vejo que a galera do YouTube vai pro Instagram, não. O do Instagram tá fiel. Vem pro YouTube. Ah, achei. Comprei mais uma recessé da Hello Kitty que nunca é demais. E dentro eu trouxe óleo de cabelo Ululis, dessa versão aqui. Eu tenho o rosa dele e tenho também o laranja, que é de vitamina C. E ele também tem cheirinho de manga. Gente, isso aqui é a coisa mais cheirosa do planeta Terra. Tudo lá no Japão é muito cheiroso. Até a rua do Japão parece que alguém lavou com água que lava roupa de amaciante. Sabe aquele cheiro de água de amaciante da coisa, então? Essa marca aqui que é a famosona lá na Coreia. Cara, eu não sei. Olha, você quer casar com uma pessoa milionária? Casa com alguém que é dono ou da lote ou que é dono dessa HBAF, que eu não sei como se fala. Essa aqui que são as amêndoas verdadeiras, não é a outra não, mas a outra também é boa. Gente, eles têm de tudo. Eles têm wasabi, sushi, tudo com sabor, amêndoa, sabor, alguma coisa. É a coisa mais maravilhosa da vida. Aí comprei essa necessaire, que foi quantos? Essa aqui não foi barata não. Ih, peraí que tem alguém aí, gente. E eu sou uma pessoa estranha que vai pro Japão pra comprar miojo, mesmo sabendo que tem no Brasil. O Japão tem uma ligação muito forte com a Nissin, que a Nissin é japonesa, é de lá. A gente foi no museu da Nissin e aí a gente comprou miojos tradicionais do Japão. E esse bichinho aqui, eu achava que era um mascote da Nissin. Eu até mandei no outro hamburguero do mês. Mas não, gente. Ele é como se fosse assim... Como eu vou explicar? Cara, ele é o mascote, mas ele que nasceu. Quer saber? O início de tudo era com esse pintinho aqui. Vocês sabiam disso? Que o início da Nissin era com esse pintinho? Então tudo que tem um pintinho resgata o tradicional Nissin miojo. Lamen, né? No caso, lá. E aí eu trouxe esse aqui. Esse aqui, ele tem um buraquinho no meio. Um seguidor meu que falou. Pra botar ovo. Depois eu gravo reels, essas coisas, sabe? Inclusive, gente, a gente gravou um vídeo. Incrível no Museu da Nissin. Museu da Nissin não é pra você ficar assim, ó. Que lindo, uma obra de arte. Ai, esse foi o primeiro miojo. Não é isso. O Museu da Nissin é pra você fazer coisas incríveis como... O seu próprio cup noodles. Você acredita? A gente fez o nosso próprio cup noodle. E você personaliza a sua embalagem. Vou dar só uma pequena prévia. Esse aqui foi o meu. Você escolhe o que tem dentro e eles embalam pra você na hora. Inclusive, eles colocam numa bolsinha que vocês só vão ver no vídeo. Não vou dar o spoiler, tá? Então a gente tá aqui com quatro cup noodles personalizados. A essa altura, você deve estar perguntando de onde a minha blusa, né? Você que não acompanhou no Instagram, né? Teu safadinho, safadinho. Então, essa blusa é da nossa loja. Ela é a nova coleção da Coreia. Vocês estão vendo antes da prévia. Antes de começar a temporada da Coreia. Eu vou deixar aqui, ó, o link na descrição. Porque você tá tendo em primeira mão, aqui no YouTube, acesso. Pra você poder comprar as camisas da Coreia. Que é uma coleção linda. Ah, mas tem de comida coreana? Tem de comida coreana. Tem pras dorameiras. Tem muita blusa pra dorameira. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem os tipos de camisa. Falar em Coreia, nós fomos aonde? Chegamos a pisar na Coreia do Norte. Tu acredita nisso? Vai ter vídeo disso tudo. O Paulo, inclusive, comprou um boné, ó. Bem pousando no amor. Tu acredita? Um boneco pousando no amor. Aqui é a bandeira da Coreia do Sul, tá, gente? Ficar militando, não. Inclusive, aqui comprei uns adesivos também. Porque agora eu tenho aqui em casa uma nova obra de arte. Que é uma parede com adesivos dos lugares que eu já fui. Ima é coisa do passado. Sacanagem. Até eu tenho um monte de ima. Mas eu falei, Paulo, pô, vamos fazer uma parede com vários adesivos, assim, de lugares que a gente já foi. Que eu acho que vai ser legal. Mais docinhos do Japão. Essa daqui, cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito viciante. Que é um de pêssego. Comprei um de laranja pra provar dessa vez, tá? Comprei um brinco da Hello Kitty. Foi baratinho. Tipo, quatro reais, mais ou menos. Esses chicletes aqui, comprei vários também pra dar. Porque é muito legal, ó. Ó. Esse chiclete, ó. Das antigas. Minhas amigas, da época da escola, iam pro Japão. Quando eu era criança, elas já traziam esse chicletinho pra mim. E esse chiclete, hoje em dia, você encontra muito no Brasil. Quando eu era criança, não. Então, quem viveu nos anos 80, pode perguntar aos seus pais. Seus pais eram dessa época. Vai saber. As coisas... Você não tinha facilidade de encontrar coisas importadas. Nem mesmo um chocolatinho importado, milka, tu achava. E teve uma época que milka vendia no Brasil, tá? Aí, olha que legal, gente. Coisas de comidinha que eu comprei lá. Isso daqui é pra você marcar as salsichas, ó. Pra você fazer rosto nas comidas. Aí, você consegue fazer... Cortar salsicha nos formatos diferentes. Fazer carinha nas salsichas. Aí, você faz de cachorro-quente maluco pras crianças. Comprei esses. Olha quem tá aqui, ó. O único presente que eu... Eu permiti que eles abrissem antes. Vem cá. Que que é isso que você tá na mão? Pui pujigante. Você tá feliz? Quem tá feliz que a mamãe comprou o pujigante pro papai? Eu. Vocês dormiram com o pujigante? Sim. Ele é bonzinho de dormir? É. Dá um beijo nele. Ele tem cheiro de que que você falou? O uva e o uva. Aqui o uva e aqui o laranja. Ai, que lindo. Vocês estão felizes que a mamãe voltou? Sim. É, você sentiu falta da mamãe? Sim, sim. Ai, que bom. A mamãe trouxe pra você e o papai. A gente pegou na máquina. A gente conseguiu pegar na máquina especial pra vocês, ó. Pra você botar na tua mochila, tá? Dentro da mochila? Pode botar fora, pendurado. Só não deixa... Só não perde. Isso aqui a Cecília me deu. É uma coisa muito útil. Tem em alguns países também, não só no Japão. É pra você se esquentar. Eu confesso que eu não usei ainda, mas eu sei que tá num lugar muito frio. Cecília me deu por quê? Sacanagem. Porque aqui é um calor danado. Mas a gente viaja muito, né? Então vai ter utilidade. E você dá um jeito aqui. Não sei se aperta ou bate, ele esquenta. Então você bota no bolso pra esquentar as mãos, sabe? Esse aqui eu achei tão lindo, mas era barato. Comprei. Ah, marca texto. Cada lado é uma cor. Segura aí, hamburgueiro. Que vem aí, ó. Necessaire bonitinha. Necessaire maravilhosa. Ó. Várias necessaires lindas, ó. Cara, não são lindas? Ó. Aí trouxe também esse aqui, é presente dos hamburgueiros. Essa batata aqui é muito famosa. Isso aqui foi batata de graça. Quando chegar o vídeo... O que você tá fazendo aí? Quando chegar o vídeo, vocês vão ver, ó. É muito famosa lá, tá? Aí eu trouxe algumas miniaturas, coisas que eu tava precisando pra viajar. Porque acaba que ia até hoje, gente. Minhas miniaturas. Ou é a miniatura que eu compro no Walmart mesmo, menor e acaba. Mas aí eu tive uma pra poder repor. Que aí eu boto meu próprio shampoo, minhas coisas aqui a hora que eu precisar ou acabar. Aquele negócio detox do pé, né? Já viu que falam que fazem um detox do pé, ó? Não sei nem se é verdade, mas achei tão legal. Comprei outro da mesma marca. Foi o Eric que botou, gente. Olha que legal que ficou na mochila dele, ó. O pincuzinho. É. Minecraftzinho. Obrigada, Magda. Ó. Aí comprei também esse negócio pra botar perfume dentro. Tudo isso eu vou testar depois, tá? Na internet. Vou mostrando aos poucos pra vocês. Porque esse aqui é um negócio que você bota perfume. Eu já tinha visto isso na internet. Não é shop dentro. Mas não é três reais, né? Você bota teu perfume aqui dentro. E aí você não precisa levar teu vidro inteiro de perfume, né? Correndo risco de quebrar ou então de evaporar. Se evaporar, evapora pouco. Aí comprei uns desses. Isso aqui, aquele negócio. Isso aqui tem realmente no Brasil, no Amigão. Mas comprei lá porque tava barato. É pra você cobrir aqueles silicones que você bota pra cobrir. Então eu achei uma qualidade tão boa, tão boa. Que eu comprei lá, sabendo que tem aqui. Porque os daqui eu achei meio vagabundo. Então produto japonês nunca é vagabundo, tá, gente? Ah, mas quando falam assim, isso daí é loja de 99, é tudo? Não é japonês. Não vou falar de onde é. Você já sabe. Produto fabricado no Japão não é vagabundo. Não é, entendeu? Aí comprei mais. Porque tudo no Japão tem muita qualidade. É muito útil, muito inteligente. Bom de usar. Agora isso aqui é a última moda na Coreia, gente. O último... Por favor, respeita aí. Também que eu voltei em casa quando começa o barulho, né? É, só bagunça. Isso aqui já teve antes. Agora voltou com tudo que é o quê? Cigarro? Sacanagem, tu acreditou, né? Não, isso aqui é um carregador que dá uma carga no teu celular. Uma carga. Lá é barato. Tipo, sei lá, 30 reais. Eu já tive um há muito tempo, mas ele quase não recarregava nada, sabe? Esse daqui, ele recarrega. Ainda por cima, ele tem aqui um tripézinho pra você botar no teu celular. Então ele dá uma carga no teu celular, deixa na bolsa sempre carregado. Maravilhoso. Essa balinha aqui é americana, eu acho, né? Mas comprei lá pra trazer pra minha mãe. Porque a minha mãe adora. Então eu trouxe pra ela. Chiclete coreano. Anota aí na tua lista pra quando você for pra Coreia. Ouviu um amém? Chiclete coreano. Apenas traga um chiclete coreano e você vai ver que a gente não come chiclete aqui, né? A gente come qualquer coisa, menos chiclete. Porque o chiclete coreano, puta, que coisa boa. Absorvente japonês. Quando eu falo pra vocês que eu mostro minha compra inteira, inteira, por isso que o vídeo fica grande. Porque eu podia mostrar meia dúzia. Juliana, eu não gosto de vídeo grande. Então eu vou mentir. Vou pegar seis produtinhos só pra fingir que é tudo. Até meu segundo absorvente. Por quê? Porque eu não gostei daquele coreano, eu comprei outro japonês que achei melhor. Mas a Cecília me disse que esse aqui não é bom não. Ela disse que tem marca melhor. Na próxima vez que eu for no Japão, vou comprar marca melhor. Aquela balinha que a gente ama, japonesa, que parece uma gelatina. Botei no hamburguer também. Comprei um negócio de tirar pelinho da roupa, porque a gente tava usando muito cachecol lá, porque tava muito frio. Uma pinça para cozinhar, bem Masterchef. Masterchef sempre, né, pega uma pinça. Não tem pinça, você acredita? O canal de gastronomia do Brasil, que você conheceu o primeiro de todos. Tinha uma pinça, agora eu tenho uma pinça pra cozinhar. Só porque tava barato, né? Aquela marca que eu falei que é muito boa, ó. Essa marca aqui, deixa eu mostrar isso aqui, uma curiosidade. O Glico é o japonês, ó. É o Poc. Isso aqui você vai entender, se chegar na liberdade, tu vai fingir que tu foi pro Japão com essa informação. O Lotte, esse aqui é Lotte. É coreano. Sem sacanagem, mesma coisa. Mas um é coreano e o outro é japonês, tá? Esse daqui é o coreano. Se bem que esse aqui eu comprei na Coreia, mas o Glico é japonês, tá? Então é uma marca coreana, uma marca japonesa, mas é a mesma coisa, aqueles canudinhos. Tem em São Paulo? Tem, mas não custa dois reais, né? Faltou luz. Mas a gente vai continuar o vídeo. O inimigo não vai atrapalhar esse vídeo, não. O sangue de Jesus tem poder! Aquela marca que eu falei que é maravilhosa. Faltou luz, todo mundo. Ô, para de brigar! Pasta de dente japonesa. Sabe por que eu tenho uma pasta de dente japonesa? Eu vou contar pra vocês. Só pra ter o prazer de quando... Eu uso pra viajar, né? Na minha necessidade. Eu não vou pra São Paulo, tenho que ir pra outros lugares e tal, rapidinho. Só pra olhar e fazer assim. Descova no dente. Comprei no Japão. Que legal que foi. Eu adoro ter essas memórias, gente. Adoro. Mais daquela marca maravilhosa. Se não fosse maravilhoso, não comprou um monte, né? Ah, Oreo. Gente, eu sei que Oreo nos Estados Unidos tem Oreo de mil coisas. Aí tu vai pra Coreia, tu descobre sabe o quê? Estados Unidos fica no chinelo em relação a Oreo. Porque lá tem Oreo de tudo. E tem esse Oreo magrinho. Olha que legal, gente. Se nem isso é bom. Tá ruim de pegar o foco, né? Por causa do... Porque faltou luz. Aí tá atrapalhando a iluminação. Ó. Fininho esse Oreo. Achei tão interessante. Eu comprei lá na Coreia. Deixa eu puxar mais pra cá. Vocês sabem que eu sou a fresca do brownie, né? Qualquer brownie que eu gosto. Eis que eu descubro esse Market O Brownie. Coreano. Gente, é sério. Tudo vem embaladinho separado. Ó, tá vendo? Esse brownie é muito bom. Eu até... A gente até deu pra Cecília. A gente fez um negocinho de docinhos coreanos pra Cecília. Quando a gente encontrou ela. É muito maravilhoso. É sério. Isso aqui também é pra desenhar na salsicha. Balador do Super Mario para as crianças. Maionese Kewpie. Esse aqui tem muito no Brasil. Mas esse aqui saiu tipo 3 reais. Pô, 3 reais. Eu vou fazer minha própria importação. Ela faz a importação dela. 3 reais. Já economizei quanto? 50. Aquele negócio que descasca o pé. Que tá viralizado no TikTok. Comprei. Será que vai descascar meu pé inteiro? Não tô nem aí. Mais um descascador de pé. Comprei. Deixa eu ouvir falar. Maria Potinho. Sou eu. Comprei esses potinhos aqui, ó. Muito bonitinhos. Eu não sei nem se tá dando pra ver. Por causa da luz que mudou, né? Então, comprei potinho de pintinho. Potinho de bichinho. Comprei também esses potes aqui com as sakurais. Que são, até agora que a gente tava lá, começaram a florescer as cerejeiras. Ó. Lindos, né? Aqui os potinhos de criança. Ó. Comprei. E comprei esses daqui pra gente comer um lamenzinho. Negocinho assim. Pã. Ó. Bonito também, né? Lindo, lindo, gente. Coisa linda. Esses potinhos lá é tudo barato e maravilhoso. Mais balinhas daquela, né? Que eu amo. Que eu também vou botar num hamburguero. Essa bala aqui, sensação. Esse aqui, achei muito legal. É pra fazer ursinhos na comida, ó. Meus filhos, graças a Deus, eles comem muito bem. Mas tem criança que não come tão bem. Então, até é uma forma de você incentivar fazendo coisinhas bonitinhas. Esse aqui é de ursinho. Mais chicletes e balas. Borracha surpresa pra acertar o bonequinho do Minecraft. Pinho. Uma espátula pra você pegar os cosméticos. Friscura, né? Mas eu trouxe. Quem gostou, Bax? Você come, não gostou? Olha, é boa. Isso aqui eu peguei na churrascaria. Balinha da churrascaria. É, chupa chups lá é febre, né? Como eu falei pra vocês. Então, eu trouxe alguns diferentões. Esse aqui eu até já tinha visto no Brasil quando eu era criança. Devia ser importado na época, né? Também. Esse daqui é um cheesecake. O outro é de pudim. E o outro é de pudim de caramelo. Mais necessaires maravilhosas. E esse daqui eu vou dar de lembrancinha e vou botar nos hamburgueros, tá? Junto. Eu faço um kit. Como que eu faço pra ganhar o kit, Juliana? Que eu tô por fora. Participa. Como que você participa? Você vai incentivar meu trabalho. Sabe que negócio pra Rita tem que fazer? Rita, tu vai incentivar meu trabalho e eu vou te presentear. Vou escolher as pessoas que mais participam pra ganhar um kit que eu mando pra sua casa e eu entrego em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Com uma cartinha também. Então, você vai assistir o vídeo. Pá! Comenta primeiro. Vai ser assim. Ai, gente, eu trago tudo, né? Uma garrafa que eu achei bonita. Parecia até meio Round 6, não parecia? Uma garrafa de água coreana. Trouxe, trouxe. Bebi água e trouxe a garrafa. Esse aqui é muito legal pra você botar olho nas suas comidinhas. Sabe aquele pessoal que faz lancheirinha dos filhos? Então, é mais ou menos isso. Ó, e você bota o olho na linguiça. Olho na salsicha, olho na coxinha, olho na banana. Trouxe isso. Mais uma pasta de dente pra eu lembrar que um dia eu fui ao Japão. Adoro essas lembranças pra mim mesmo. É lembrancinha pra mim mesmo. Não sei nem o que que é, mas tava lá na Coreia. Achei coisa linda, olha. Coisinha linda. São confeitos, ó. Aí tu fica, leva pros lugares, ó. Tu, 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 tu. Fica comendo confeitinho. Esse aqui é da Magda. Kit Kat Gold. Core... Não, japonês esse. Cara, dizem que esse daqui é o... A sensação lá no Japão. Diferentão, ó. Então, eu trouxe pra Magda. Esse daqui de presente. Ó, trouxe protetor de cabo da Hello Kitty. Esse aqui é de cosmético. Esse aqui o Paulo comprou na Apple mesmo, que ele tá precisando, que o dele quebrou. Esse aqui eu também vou botar no hamburguero. Maravilhoso. Esse aqui tem amêndoas em volta, ó. Fazer bolinha de arroz, ó. Você faz bolinho de arroz e bota o rosto neles, bota a carinha neles. Esse aqui é pra minha amiga, que eu trouxe pro filhinho dela, que é pequeno. Você bota no lenço umedecido, aí não precisa ter tampinha. Pô, meu amor! Ele tá com saudade da mãe dele, não tá? Ó, meu Deus do chão, mamãe, com saudade dele, cara. Mamãe vai te dar os presentes todos daqui a pouco, tá? O que que é isso? Tá comendo bananinha? É, tava boa. Ó, e esses balões aqui eram muito baratos, tipo 3 reais. Aí ele fica assim, ó. Ele vem uns confeitos dentro. Aí fica com... Vocês viram aqui, né? Isso aqui eu vou mostrar. Ele pega manteiga. Vê se vocês conseguem ver. Ela raspa manteiga e sai um monte de filetinho de manteiga. Cara, achei muito legal. Espero que funcione. Um popsocket magnético também, desse bichinho aqui, ó. O chiclete. O chiclete aqui é polêmico, hein? Deu... Tudo dá briga, né, gente? Por que que a internet pessoal tá brigando tanto? Vocês têm alguma teoria? Pô, fiz um reels bonitinho disso aqui, mostrando que aqui veio... Vocês vão ver. Eu vou botar o reels pra vocês. Quem viu, comenta. Ele tem um papel já pra você jogar fora e tal. O negócio é todo maneiro. Nossa, o pessoal brigando na internet. Tudo... O pessoal briga na internet. Você fala assim... Vi um ET. Alguém vai brigar. Você fala assim... Doei 7 milhões de dólares para uma instituição. Alguém vai brigar. Lápis de miojo pras crianças. Da loja do... Da Nissin que eu trouxe. Um microfone para celular. Esse aqui é grandão. Não é daquele pequenininho que todo mundo faz. E que tá grandão. Mas vocês já viram esse daqui? Não, esse aqui é do grande, ó. Pô, achei lá na Coreia uma loja de uns negócios muito maneiros, cara. Muito maneiro, mas vai tá no vídeo. Tudo vai tá no vídeo. Um chaveirinho da vaca cogumelo, ó. Pra botar na mochila das crianças. Não foi eu. Foi o Paulo. Um monte de cabide. Qual é a graça? Eles são cabides de alumínio. Alumínio não é ácido inoxidável. São coisas diferentes. Alumínio é extremamente leve. Não tem peso de nada isso aqui. É muito prático. E ele também é resistente. Sabe quanto foi cada um? Tipo, 50 centavos. É muito barato, né? Por isso que eu trouxe. Não tem no Brasil pra vender. Se tiver alumínio, tá? Se tiver de alumínio e barato, bota o link que eu quero comprar mais. Bota o link aqui pra mim. Deixa eu falar assim, ó. Achei alumínio barato. Por menos de 50 centavos quero comprar. É que aí eu compro, entendeu? Eu tô procurando no Brasil por menos de 50 centavos de alumínio. Porque eu não achei nem... Uma vez eu comprei pros meninos no enxoval deles. Cada um foi uma nota. Cara, não sei se é sacanagem. Acho que foi uns 30 reais cada um. Na época que eles eram... Primeiro filho, dois ao mesmo tempo. Comprei uns negócios caros que hoje em dia eu não compraria. Agora vamos às roupinhas. Sutiã na Uniqlo. Que tem lá no Japão. Uniqlo tem em vários países. Mas a do Japão pra mim é diferenciada. Porque eu já vi Uniqlo em vários outros países. E eu nunca vi nada como no Japão. É fantástico. Os sutiãs deles tem bojo, mas não tem... Não tem ferro. Cara, isso é muito maneiro. Os melhores sutiãs que eu comprei na vida. Então, depois de eu estar usando há seis meses. De outra vez fui pro Japão. Voltei e comprei mais. Até porque eles saem bem baratos. Eles saem tipo 60 reais mais ou menos. Então eu comprei de várias cores. Né? Comprei até cor repetida. E ele fica bonito no corpo, sabe? Quando que tu compra um fio? Nem na Renner, nem na Sayata. Eu compro um sutiã de 60 reais. Nessa... Aqui, ó. Não tem costura. E não tem arame no bojo. E tem bojo. É uma mágica mesmo. Aí eu comprei umas blusinhas. As blusinhas a gente não resiste, né? Que foi mais ou menos tipo 60 reais também. Lá na Uniqlo. Uniqlo. Ela já tem bojo. Qual é a graça dela? Ela já tem bojo. E ela veste extremamente bem. Aqui o bojo por dentro, ó. Então você não precisa usar sutiã. Porque o sutiã já está embutido na sua blusa. Japonês. Uma palma pra vocês. Vocês são muito inteligentes. Ó. Tá vendo o bojo? Aqui por dentro você já vê, ó. Tem o sutiã embutido. Então não fica sutiã caindo. Qual é a graça de você comprar no Japão? As coisas são de muita qualidade. Eles tendem a ter tecidos mais tecnológicos. Antiodor. Não é insider, tá? Mas é no Japão. E além disso, não amarrota. São coisas que não amarrotam. Porque eles andam muito do esporte público lá, né? Aí aqui. Mais da blusinha. Da Uniqlo. Outra coisa também de lá é... Eu sou uma pessoa grande. Então mesmo sendo magra, eu sou alta. Então lá eu uso G. Então umas até comprei GG. Porque as japonesas são menores e mais magrinhas, entendeu? Tipo essa aqui, acho que é GG. G. Já vem o sutiã por dentro, ó. O sutiã dentro. Essas camisas sociais, toda vez que eu uso, todo mundo me pergunta de onde é. Eu comprei mais uma agora. Também é de lá. São fantásticas e não amarrotam. Elas desamarrotam no corpo. Olha esse sutiã estilo top. Cara, coisa mais confortável do planeta Terra. Também já tem bojo. Aqui, ó. Consegue ver que já tem bojo? Agora chegou a hora que vocês mais queriam na vida toda, né? O skincare japonês. Aí eu comprei um batom na Coreia também. Só que eu não tô achando que tá na minha coisa de maquiagem, tá? Depois eu mostro no Instagram. Começando por Cleansing Oil, que vocês adoram, né? Claro que eu comprei da Radalabo. Só que lá é muito barato. Tipo 20 reais. Muito barato, né, gente? Sério. É muito barato. É muito fantástico. Aí comprei também o Cleansing Oil dessa marca aqui. Que me falaram muito bem. Ah, gente, repara não. Tá mó bagunça, tá? Porque senão eu não fazia esse vídeo, né? Tem que ser na bagunça mesmo. Porque se eu for esperar ficar silêncio, eu espero as crianças dormirem. A iluminação não fica boa. O cachorro lá, tipo de... Esse aqui é bem viralizado no TikTok. É dessa marca Softmo. Cara, eu gostei. Eu testei lá mesmo. Eu já usava o da Radalabo. Gostei. Ia ser bem mais barato. Porque esse daí custa, tipo, uns 20 reais, mais ou menos. Esse daqui é um esfoliante... Como é o nome que fala? Químico, né? Não, não é químico. Esqueci o nome. Esfoliante. Enzimático. É um esfoliante enzimático. Cara, isso aqui é muito legal. Ele não é baratinho. Esse aqui deve ser uns 60 reais. É porque pra Japão, 60 reais é caro. Dessa marca aqui, ó. Dá print pra quando você for. Você coloca ele. Ele não tem esfera. Não tem nada. Ele não tem esfoliação física, né? Então, quando você passa, começa a sair como se fossem pelinhas, assim. Ele sai mesmo. Sabe quando você bota cola na mão e vai formando o negocinho? Depois eu mostro no Instagram. É muito legal. Comprei também. Só que esse aqui é da outra compra. Mas eu não tinha botado pra vocês. Então, eu vou botar esse aqui, tá? Que foi... Vende aqui no Brasil também. Que é o da Biore Marshmallow pra sabonete facial. Ele é muito bom, muito bom, muito bom. Já faz a própria espuma aqui. Ai, meu cabelo, pipi! Ó, ele tá com muita saudade da mãe dele, gente. Muita, não tá? A mamãe pode viajar e ficar mais um tempão de novo? Não. Ah, meu Deus, eu não quero. E se for sozinha, mamãe? Pode ou não? Não. E se for com o papai? Sim. Por quê? É porque o papai é mais ou menos e você é legal. Que isso, gente? Ao vivo falando que o papai é mais ou menos e a mamãe é legal? Meu Deus. Não acredito no que eu vi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Aí, comprei também. Esse aqui é um protetor refrescante, tá? Esse aqui é muito interessante. Lá no Japão, a gente tem de várias marcas. Esse aqui é da Biore, mas ele tem de outras marcas também. É um spray. Parece água. Parece ter uma água termal, só que ele é protetor. Então, eu uso muito no verão pra fazer o pescoço por aqui, assim, sabe? Às vezes eu tô com uma blusa que é só mais decotada, ombrinho. Então, eu uso muito. Ele equivale mais ou menos a uns 30 reais lá no Japão. Comprei a loção, esse Gokuchun. Gokuchun, não sei falar. Que é da Radalabo. Essa daqui é a versão mais leve que tem pra quem tem pele mista e não gosta de coisas muito grudentas, mas eles hidratam. Esse aqui, ele também sai uns 30 reais lá. Inclusive, fui agora também, comprei o refil deles. Eles, como eu falei pra vocês, eles se preocupam muito em ter refil. E é muito bom. Eles têm a versão também clareador, também da Radalabo, que esse aqui é o Premium. Tudo isso é loção hidratante, que você também pode usar como hidratante, porque é facial. Porque eu perguntei pra minha dermatologista. Ela falou, não, pode usar, porque tem ácido hialurônico. Ajuda também com a parte da água, né? Do rosto e tal. E aí, dessa vez, eu testei alguns protetores solares diferentes do que eu tava acostumada. Na outra vez, eu comprei o Skin Aqua, branco. Não mostrei, porque não quiseram o vídeo do Japão, né? Henrique, não mexe aí, por favor. Então, dessa vez, eu testei a versão desse aqui gel, que é diferente do que eu tinha. E como que eu testo? Eu vou na loja, passo na mão e fico o dia inteiro. Depois eu vejo se ele ficou grudando ou se ele não... Se ele realmente ajudou a impedir de queimar, até mesmo do frio, porque o frio também protege. Eu gostei mais do que a versão branquinha com azul, que todo mundo indica na internet. Esse aqui, cara, é sucesso. Toda vez que eu apareço com ele, todo mundo me pergunta dele. Eu conheci ele pela Joyce Kitamura. Ele é um hidratante facial. Ele é um protetor facial dessa marca, que você pode passar por cima da maquiagem. Então, se, caraca, me maquiei e esqueci, ou então vai repor o seu protetor solar durante o dia, tu, tu, passa ele como bastão. Ele não sai baratinho, baratinho. Ele sai, tipo, uns 60, uns 60 reais, assim, mais ou menos. Mas ele é maravilhoso e tem um cheiro fantástico. E tem a proteção de 50 SPF. Ele é muito gostoso mesmo. Tem duas versões. Tem uma outra versão escrito Califórnia, não sei o quê, que eu não entendi. Mas ele é uma marca japonesa. E eu peguei muitas dicas aqui com a Joyce Kitamura. Que, pra mim, ela é uma referência de skincare no Brasil. Principalmente porque os produtos da marca dela também são maravilhosos. Mas ela já testou tudo isso e muito mais um pouco e mais um milhão de coisas de produtos asiáticos pra beleza e skincare também. Então, tudo aqui eu confiei nela e eu me dei muito bem, sabe? Eu comprei esse daqui também da Anessa, que também é referência e é uma das marcas da Shiseido. Quando você olha pra ele, tu fala assim, Gente, esse negócio é maneiro. Porque a embalagem não é bonita, né? O nome é Anessa, tem um sol ali com a cara meio zen. É só maravilhoso. Assim, fantástico. Já é o meu segundo. Quem me mandou o primeiro foi a Beleza Japonesa, que é uma loja que traz esses importados também do Japão pro Brasil. E aí ela me mandou. Eu tô toda machucada, gente, por causa do frio. Toda ferida. Então, Anessa é muito bom. E eu compro na versão Milk, que é tipo leitosinho. E ele seca igual um leite mesmo. Já botaram coisa na minha cabeça aqui, né? Então eu comprei. Ele não é baratinho também. Ele sai mais de R$2.700 e... Oi, meu amor. Você tava com muita saudade com a mamãe, né? Muita. Você ficou aqui assim? Meu Deus, cadê minha mamãe? Sim. Mas agora a mamãe voltou, né? Você gosta mais da mamãe ou dos presentes? Os dois. Ah! Daqui a pouco a mamãe te dá, tá? Já tô terminando. Então, comprem Anessa. Esse aqui é ótimo pra você botar antes da maquiagem, tá? Antes da maquiagem, eu indico muito Anessa. E eu uso mais esses daqui, mais simples, assim, ou da Biore, pro dia a dia, pra academia, ou dar uma volta na rua num dia de sol, eu uso esses. Agora esse daqui eu uso com maquiagem, que é maravilhoso. Máscara facial. Essa aqui, gente, eu acho essa embalagem muito feia. Parece um filme de terror, olha. Mas é maravilhoso. Que é Anna Rice Pack. Tem a versão dele máscara, tipo aquela máscara que você pega, assim, um lenço, né? De rosto, que você bota no rosto. E tem a versão dele de creme, que você passa e espalha igual uma máscara em pasta mesmo. Já é o segundo que eu compro. Ela tem uma ação clareadora e deixa a sua pele muito lisinha, muito fininha. Parece que você fez um peeling. É muito maravilhoso mesmo. Agora é feia a embalagem e você fica com arroz. Tem um pouco de cheiro de arroz mesmo. Comprei esse daqui também, que eu não sei falar o nome, mas é pra quando você passa maquiagem e tem que usar máscara. Lá eles usam muita máscara. No nosso caso, é pra suor, que ele protege a lágrima, suor, protege um monte de coisa. É um spray. Sabonetes. O que você comprou de sabonete, Juliana? Cara, eu amo essa marca. Definitivamente, eu amo esses sabonetes da Senka. Perfect Wipe. É maravilhoso. Vende em todas as esquinas possíveis do Japão. Tá no Japão? Pá, vai ter um lugar vendendo isso. Inclusive, vocês vão ver durante os vídeos que o que eu tô falando, por mais que você tenha ouvido no Dorama, ou numa menina TikToker que tu siga, tem infinitamente mais lojas de skincare no Japão do que na Coreia. Sim, eu também me choquei. Eu também achei que na Coreia tem muito mais. Tem, mas no Japão é muito mais fácil de comprar, é fácil de entender e tem muitos mais produtos e de marcas conhecidas, como essa daqui que também é uma linha da Shiseido também. É muito maravilhoso. Eu fiz um teste com ele e o equivalente a uma unhazinha dessa faz espuma suficiente pra dois rostos. Então rende horrores, apesar de eu comprar um monte, porque eu não sei quando eu volto pro Japão. Então eu comprei um monte. Comprei também o sabonete líquido da Radalabo. Esse aqui é difícil de entender, né? Não tem nada, né? Sabonete facial da Radalabo também. Comprei pra experimentar. Esse aqui tava até usando, que é da Melano Sisi, que também é uma marca referência. Entre as coisas da Melano Sisi, essas loções hidratantes de ácido hialurônico, eu preferi da Radalabo que da Melano Sisi. Porque pelas resenhas que eu vi da Melano Sisi, eu acho que fica um pouquinho mais de... Sente mais na pele. E eu prefiro a pele um pouco mais sequinha. E então eu comprei esse aqui, que ele é vitamina C pura, que é raríssimo de encontrar. Tem milhões de resenhas falando sobre ele. E é maravilhoso. E lá é bem barato. E já tava até usando, inclusive. É muito maravilhoso. Na Coreia, comprei morango liofilizado coberto com chocolate branco. Esse vídeo tá incrível. É um vídeo que a gente comeu o polvo. Parecia que eu tava vivo, se mexendo na boca. E eu acho que vocês vão gostar muito. Na semana que vem mesmo, ou nessa semana, já vai ter o nosso primeiro capítulo, que é do Brasil até a Coreia. Demoramos quatro dias, ou três, pra chegar lá. Eu já não sei mais. Eu sei que foi a viagem mais longa e mais cansativa da minha vida. Mas valeu muito a pena, porque foram momentos incríveis. Só vou te pedir uma coisa. Não quero pics, não quero nada. Se inscreve no canal pra você não perder nenhuma notificação. Porque senão você vai fazer igual muita gente, que vai fazer essas coisas do dia a dia, porque cada um tem seu corre, e vai falar assim... Gente, você estava na Coreia, acabei perdendo. Aí vai perder os vídeos também. Quando vê, já foi. Então vou te pedir pra se inscrever, porque tá vindo uma temporada incrível aqui no canal. Fiz esse vídeo com muito amor, para as pessoas que ficaram tristes que não teve de comprinhas no Japão. Então, se eu fiz com muito amor, eu te peço com muito amor que você também se inscreva. Porque é de graça, não custa nada. E eu te peço isso. Muito obrigada por você ter me assistido nesse vídeo enorme de comprinhas. Eu vou ficando por aqui. E aguarda que a Coreia tá chegando. O link da camisa tá na descrição. Tchau!